Música Boa tarde pra você, nosso Vida Saúde tá no ar e o assunto de hoje é sobre a trombose venosa. Quais os sintomas iniciais? É possível a prevenção? Qual relação com as varizes? Para falar sobre esse assunto, nós recebemos o Rafael Cruz Mourão, que é cirurgião vascular. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que nos assistem. Gostaria inicialmente de agradecer o espaço e destacar a importância de programas como o Vida Saúde, que conseguem esclarecer diversas dúvidas à população em momentos, eventualmente, momentos de grande dúvida e algum temor. Então, obrigado e boa tarde a todos. Ótimo, doutor. Por que existe todo esse temor com relação às tromboses? O temor é extremamente justificável, não é, Rafael? Nós sabemos que as tromboses e a embolia, que é a sua consequência mais grave, elas estão associadas a uma taxa de mortalidade em 30 dias, especialmente quando não tratadas, da ordem de aproximadamente 6%. Então, é de suma importância a gente destacar a doença como um todo e entender um pouquinho do seu mecanismo. Quando a gente fala em trombose, nós estamos diante de uma série de alterações que envolvem a formação dos coágulos, que são, na verdade, a alteração do sangue de sua forma líquida para a forma de coágulo, a forma sólida. Isso pode acontecer em qualquer tipo de vaso do corpo humano. E aí nós vamos ter as diferentes manifestações de acordo com o que ocorrer. Agora, as varizes são causas de trombose? É uma ótima pergunta. A gente recebe muito esse tipo de questionamento no consultório, e as varizes, elas estão, sim, associadas à formação de trombos. Sempre que a gente tiver algum tipo de lentificação do fluxo sanguíneo, a gente vai ter uma tendência à formação desses coágulos, desses trombos. Agora, essa associação entre varizes e trombose, especialmente da trombose em embolia de maior gravidade, ela é muito fraca. Não se justifica, em princípio, um tratamento mais intervencionista de varizes com base apenas nesse risco. As causas mais importantes das trombose, elas são outras. Os pacientes, existe um grande destaque, especialmente para os traumatismos, os pacientes vítimas de acidentes, aqueles, então, com traumatismos hackeencefálicos ou cranianos, e que levam à imobilidade do paciente, eles merecem grande destaque. Outras coisas nós temos, assim, muito importantes. As cirurgias. Quanto maior o porte de uma cirurgia, mais fortemente ela estará associada a esse risco. Cirurgias que merecem grande destaque são cirurgias de prótese de joelho quadril e as cirurgias oncológicas. Então, essas são muito destacadas. O próprio envelhecer da população, ele está associado a um aumento de sua incidência. Tanto isso é verdade, que os pacientes com menos de 40 anos, que eventualmente podem desenvolver um quadro trombótico, nessa situação, a gente precisa estar mais atento, a gente precisa pesquisar uma causa mais específica associada. E essas causas, elas também existem. A gente conhece hoje muitas delas, né? Algumas causas são geneticamente herdadas e a gente tem como fazer essa pesquisa, sim. Então, assim, no geral, quais são as causas da trombose? Bom, as causas em geral. Todas as situações que levam à imobilidade do paciente. Então, a pessoa que fica imobilizada em casa por mais de três dias, ela está sob um risco aumentado. Envelhecimento. A cada década que se passa, a incidência da trombose e embolia, ela aumenta. Os cânceres, eles podem estar associados ao próprio tratamento. Alguns medicamentos utilizados no tratamento do câncer podem facilitar. Ou alguns tipos específicos. Os cânceres, especialmente aqueles da corrente sanguínea, os cânceres em que levam uma maior concentração do sangue, também está associada a essa facilitação. Agora, com tudo isso, é possível prevenir uma trombose? É sim. Nós temos dois ambientes diferentes, em que a gente lidar com isso no dia a dia. O ambiente hospitalar, e aí merece destaque, porque as embolias e as tromboses, elas são o principal fator de morte associado à internação, que é prevenível. Então, a maior parte dos serviços hospitalares de maior porte, eles estão bastante atentos a isso. De maneira que essa prevenção, ela é ativa. E, inclusive, é considerado um marcador de qualidade assistencial hospitalar. Agora, quando a gente vai falar em paciente ambulatorial, ou paciente no seu dia a dia, bom, aí a grande mensagem é a seguinte, vamos movimentar. Porque deu para entender um pouquinho que a trombose, ela vai ser facilitada por estados em que estejamos mais parados. Então, o corpo em movimento, a atividade física regular é super importante. A questão do peso, a obesidade é também um fator de risco. Então, o combate à obesidade também faz parte dessas medidas preventivas. E uma atenção especial também com relação à hidratação diária. Vamos manter sempre bem hidratados, que assim a gente consegue prevenir um pouquinho. Agora, quais são os sinais de alerta para que a pessoa deva fazer um diagnóstico para confirmar se está com uma trombose ou não? É, eu acho que aqui esse é o ponto fundamental e talvez esse seja o grande ponto em que a gente deve levar essa informação à população. Então, existem sinais específicos em que chamam a atenção do paciente e aí isso deve levar à busca de atendimento médico. E você sabe que eu tenho uma história interessante. Eu recebi, há mais ou menos uns três anos no consultório, um paciente, professor, professor universitário, e ele veio acompanhar de sua filha. Ela tinha 15 anos de idade. E ele fez essa queixa, uma queixa de uma dor na perna e um inchaço para essa menininha. E ela fez uma busca rápida na internet e retornou ao pai e falou, olha pai, o senhor está com trombose na perna. E no outro dia, ela o trouxe, ela veio com ele até o atendimento. Nós confirmamos essa hipótese mediante um exame complementar, que é a ultrassom, que é fundamental hoje em dia para o diagnóstico, e ele está tratado. Nós fazemos um segmento anual hoje em dia e com ele está tudo bem. Então, os grandes sinais. Quais são os maiores sinais? As tromboses, virtualmente, 90% delas acontecem em membros inferiores, pernas, especialmente unilateralmente. Então, quando você estiver diante de um inchaço importante em uma das pernas, uma dor insidiosa, começa aos pouquinhos, mas não melhora, pode haver um arrocheamento deste membro, ou mesmo um aumento das veias ou varizes, bom, aí você pode estar diante de um quadro de uma trombose venosa. É importante destacar que essa avaliação médica é super importante, porque existem alguns quadros que mimetizam uma trombose venosa e podem, inclusive, ter um tratamento completamente divergente. Isso também chama atenção. Eu já atendi algumas vezes os pacientes com um diagnóstico específico, que é um sangramento muscular, que ele causa inchaço, causa dor. Mas quando a gente trata como se fosse uma trombose de maneira errada, esse hematoma vai crescer, aumentar, podendo, inclusive, necessitar de um tratamento cirúrgico eventual. Então, é importante a gente ter o diagnóstico correto. Daqui a pouco a gente tira outras dúvidas sobre a trombose venosa, mas antes nós vamos para um intervalo não. Saia daí! Já estamos de volta com o nosso Vida Saúde. Nosso tema hoje é trombose venosa. A gente está recebendo aqui o doutor Rafael Cruz Mourão, que é cirurgião vascular. Agora, doutor, uma dúvida bastante frequente em relação à vacinação. Algumas pessoas questionam, eu não vou tomar vacina porque eu posso ter trombose. Está acontecendo muito isso ainda? Essa questão é super importante. A gente tenta resolver esse tipo de entrave hoje em dia no consultório. Bom, existe, e isso está bem documentado, uma associação entre um tipo específico de vacina, um tipo específico de imunizante, e alguns eventos trombóticos. Eles são diferentes dessa trombose habitual que temos no dia a dia. Essa trombose causada pelo envelhecimento, câncer, etc. É uma trombose que é mediada por mecanismos imunológicos associados à disfunção, alteração nas plaquetas. Bom, ela acontece quase que exclusivamente com um tipo específico de imunizante. Os outros, a gente não tem essa incidência. Mesmo com esse tipo específico de imunizante, os dados atuais, eles mostram uma incidência bastante baixa. Para vocês terem uma ideia, os últimos dados, eles mostram uma incidência de 1 para 200 mil vacinados. Quer dizer, se a gente vacinasse todo mundo de Montes Claros com um único tipo, com esse único tipo de imunizante, a gente teria no máximo um caso. Então, os eventos são raros. O que a gente tenta fazer é fazer uma pesquisa junto ao paciente quando consultado com relação aos seus riscos pessoais de desenvolvimento de trombose. E, havendo esse tipo de sinal, a gente faz uma recomendação de que ele se vacine com os outros tipos disponíveis. Então, a gente deve tentar atingir esse grau de imunização o maior possível, até pela questão da desobrigação do uso de máscaras em ambientes públicos, que é uma exigência atual pelo último decreto da nossa prefeitura. E a gente continuar aí com a prevenção da COVID-19. Exatamente. Agora, doutor, a trombose é uma doença prevalente e potencialmente perigosa. Feito o diagnóstico, sempre haverá necessidade de internação do paciente? Bom, Rafael, essa estratificação, quer dizer, para onde vamos direcionar o paciente uma vez feito o diagnóstico, ela se baseia muito em fatos pessoais. Então, depende do paciente. E depende do seu estado clínico atual. A gente sabe que uma trombose, especialmente uma embolia pulmonar, pode levar a algumas repercussões importantes. Queda de pressão arterial, que é o quadro de choque. Um aumento da frequência cardíaca. Sinais de insuficiência respiratória com baixa de oxigenação. Então, quando esses detalhes clínicos passam a aparecer, e o paciente torna-se mais grave. E aí, nós vamos precisar de internar esse paciente. Seja em unidades de não terapia intensiva, unidades convencionais, ou, eventualmente, até com necessidade de uma internação em CTI. O tratamento, via de regra, para a grande maioria dos pacientes, ele é medicamentoso. Raramente nós vamos precisar de algum tipo de abordagem cirúrgica para essa solução. Agora, há mais alguma medida importante no tratamento do paciente? Bom, tem sim. A gente, nós temos o suporte, especialmente, quando estamos falando de trombose venosa, nós temos um suporte importante, que é o uso das famosas meias elásticas. Elas conseguem reduzir as consequências locais dessa trombose nesse membro, melhorando a dor, melhorando o desconforto, melhorando o inchaço agudamente, e reduzindo a incidência das consequências locais, especialmente uma condição que a gente chama de síndrome pró-strombótica, que é quando o paciente, ele passa a apresentar dor importante nesse membro acometido, aumento da formação de varizes, eventualmente até o aparecimento de úlceras, feridas recorrentes. Então, a meia é um aliado importante na questão desse tratamento em curto e médio prazo. Agora, doutor, falando sobre as varizes, elas são difíceis de serem tratadas? Isso não deixa de ser uma verdade. Toda vez que a gente está diante de algo em medicina que é multifatorial, e as varizes são multifatoriais, dificilmente nós vamos conseguir fazer uma cura dessa patologia. Então, a gente controla, aborda sempre que necessariamente, mas nós vamos ter que sempre atuar em mais de um local, já que nós temos mais de uma causa. Então, esse mito, quer dizer, isso não é um mito, isso é verdade, a varize eventualmente recorre. Então, pra gente dar um tratamento mais eficaz, mais efetivo, é muito importante o diagnóstico preciso e mais próximo possível da sua origem. Quando a gente trata pertinho da origem, a gente tem menos recorrência. Nós conversamos aqui com o doutor Rafael Cruz Mourão, cirurgião vascular, importantes esclarecimentos sobre a trombose venosa. Obrigado pela sua participação, doutor. Eu que agradeço, Rafael. Uma boa tarde a todos. Espero que a gente tenha podido contribuir de alguma maneira e esclarecer algumas dúvidas importantes no dia a dia das pessoas. Muito obrigado. Até a próxima. E obrigado você também que acompanhou o nosso programa Vida Saúde na tela da Rede Mais Record TV. Até o próximo programa. Te espero. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto